Beber Natal, você ligado na sua cidade Música Estamos aqui fazendo o lançamento do São João Que vamos realizar na cidade de Natal Vai ser um do maior de São João do Nordeste Presença de Zezé de Camargo e Luciano Saia rodada, aviões do forró Realmente atrações de peso Fazendo com que possamos assim Consolidar o nosso São João Como um grande evento Que vai gerar emprego e trazer renda Para o nosso município Assim como acontece também com o Natal em Natal E com o Carnaval que já demonstraram Através de números e de estatísticas Que são atividades importantes Para consolidar o turismo de eventos Na cidade de Natal Olha por São, meu amor Vem como ele está ali Bom, o São João, os festeiros de Unidas da cidade Que a gestão Álvaro Dias Empaca esse ano Em uma nova versão Contemplando as quatro regiões administrativas Ele traz uma série de componentes fundamentais Para a cultura local Para a economia da cultura Para a economia criativa E a sua relação com o turismo de eventos Com uma representação estética importante Fundamental Tanto para a criatividade local Os talentos artísticos da cidade, do estado Como também para a relação que se mantém Com as bandas que vêm de fora Com artistas que vêm de fora Trazendo experiências E trocando beneficamente Uma reciprocidade estética incomensurável Estou aqui prestigiando o lançamento Do São João de Natal Iniciativa da Prefeitura Municipal de Natal Um evento de importância significativa Para a cidade, para o turismo Pois através de eventos como esse Podemos atrair turistas para a cidade do Natal Importante também para a economia da cidade Porque faz com que ela se movimente Não só em torno do turismo Mas em torno das atividades Que estão correlatas A essa movimentação do São João Fala galera Aqui quem está falando é a dupla Pedro e Eric Chegar aqui para dizer que é um prazer Dizer que estamos participando Dia 13 de junho Do São João de Natal Junto com Zezé de Camargo e Luciano A felicidade também de participar De um evento que Traz à tona a nossa cultura A cultura de ser nordestino Que a gente tem muito orgulho disso Celebrar o forró Celebrar o São João Junto com a Prefeitura de Natal A gente está muito feliz De participar desse evento Muito obrigado Tamo junto Obrigado por valorizar o que é da terra Valeu Viva o São João de Natal É festa na cidade Prefeitura do Natal